Não foi Maria, não foi Helena E deu recado pra Madalena Não foi a rosa, nem a sucena Foi a malvada dessa morena A Madalena, pecadora sem pecado Pois o amor teve pena e perdoou Mas a malvada da morena do recado Na Madalena uma pedra atirou Não foi Maria, não foi Helena E deu recado pra Madalena Não foi a rosa, nem a sucena Foi a malvada dessa morena Felicidade é amor que a gente sente Felicidade a Madalena me levou E é verdade que saudade mata a gente A Madalena só saudade me deixou A Madalena, pecador de massacres É verdade que faltou para a Madalena E é verdade que saudade me deixou É verdade que saudade me deixou É verdade que saudade me deixou E era verdade que saudade me deixou